Música Olá amigos da TV Mundo Maior, começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a integração com o mundo celular. Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ciência e Espiritualidade. Hoje falando sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a questão da interação entre a espiritualidade e o mundo celular. A doutora Solange, que é lá da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, trouxe uma palestra brilhante sobre esse assunto na jornada da Associação Médica Espírita de São Paulo. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essas informações que ela amealhou estudando André Luiz e a citologia. O André, especialmente seu livro Evolução em Dois Mundos, ele traz uma quantidade gigantesca de informações a respeito deste assunto. E até nós chamamos sempre a atenção sobre isso, ele colocava alguns conceitos na época que eram antagônicos, eram contrários a algumas das informações que nós tínhamos. Por exemplo, de que o núcleo era o cérebro da célula, é onde estava o DNA, a molécula da vida, e acreditava-se que era o núcleo que comandava a célula. E naquela época André Luiz dizia que não, que era através do citoplasma. E explicava através dos centríolos, dos microtúbulos, falava da importância das mitocôndrias. E hoje nós já sabemos que a verdade está com o André Luiz. Que o núcleo, na verdade, e os genes são um arquivo de informações que não tem nenhuma influência, pois eles não comandam, eles não determinam, eles não mandam. Eles são mandados. São, na verdade, códigos que podem ou não ser ativados. Então, o estudo da doutora Solange, ele vai ao encontro dessas informações. Ele nos traz alguns desses conceitos que hoje estão sendo confirmados e permite que nós possamos entender de uma maneira mais clara essa relação entre o corpo e o espírito. Entre a inteligência e as células que servem a essa inteligência e que constituem o nosso corpo biológico. Vamos ouvir a entrevista com a doutora Solange Batalhion. Para abordar o tema de hoje, estou com a cirurgiã dentista Solange Batalhion, que também é secretária da Associação Médico-Espírita de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Bom, Solange, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E você apresentou esse tema recentemente numa jornada que teve em São Paulo, a integração com o mundo celular, genoma, citoplasma e biofórus. Biofórus, bióforos? Bióforos. Bióforos, né? Bom, o genoma a gente vê um pouquinho na televisão o que é, o citoplasma, quando a gente estuda ciências. E os bióforos? O que são os bióforos? Explica para o pessoal de casa. Olá, tudo bem? Você sabe que todos me perguntam, mas o que quer dizer bióforos? Parece que é uma palavra que você fala assim, mas eu não tenho nem noção do que é. O bióforos foi um termo usado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos para designar que é uma unidade de força psicossomática que se encontra na mitocôndria e que ela atua na célula, levando a ela os nossos processos mentais. Então, o nosso estado feliz ou infeliz. Então, a gente vê a mitocôndria como uma portante organela e ela é responsável pela produção de energia no nosso corpo. E como que o nosso pensamento vai afetar a função desse transporte de energia segundo o nosso estado feliz ou infeliz. Então, se a gente está com um pensamento negativo, a gente vai atuar negativamente sobre todas as células do nosso corpo, nos levando ao adoecimento. Se a gente tem um controle mental, se a gente tem uma postura ética, se a gente tem uma moral, se a gente tem uma busca espiritual, é claro que todos esses valores vão fazer com que a gente tenha a responsabilidade sobre tudo isso e saber que nós somos responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença, porque a nossa mente está a todo momento atuando no nosso corpo físico. Tudo que pensamos, passamos para o nosso corpo físico. Então, os bióforos, a gente pode dizer que ele está ligado ao pensamento. Está ligado ao espírito, porque o espírito atua no corpo físico através do citoplasma, através da mitocôndria, que ela é responsável pela produção de levar energia a todo o nosso corpo. E aí, a atuação, é importante dizer isso, porque o genoma é o total de genes no núcleo. E até então, as pesquisas científicas acreditavam que o genoma era responsável por tudo o que acontecia, todas as nossas características. Mas hoje a gente sabe que o citoplasma é que vai acionar com que um gene presente no núcleo, ele entre em ação ou não. E aí a importância da mente, porque a mente, o nosso espírito, atua para fazer com que esse gene que está no núcleo ligue ou desligue, entre em ação ou não, através da nossa mente. Aí o poder do nosso pensamento positivo. Exatamente, né? A gente pode, às vezes, não acreditar mais no nosso pensamento, ele tem uma influência enorme sobre o nosso corpo, não? Tem uma força muito grande, muito grande. A gente tem levado isso a todas as universidades para as pessoas se conscientizarem, porque a saúde depende de cada um de nós. Então, quando nós temos realmente o controle dos nossos pensamentos, quando nós buscamos autoconhecimento, reforma íntima, através da meditação, do equilíbrio, você começa a equilibrar os trilhões de células que constituem o nosso organismo físico. E, como você citou, esse termo aparece no livro Evolução em Dois Mundos. Isso, para designar essa unidade de força psicossomática, que tudo isso vem com uma coerência muito grande que todos os psicólogos nos dizem. Tudo o que você pensa passa para o seu corpo físico. E aí é através do quê? Através da mitocôndria, que leva energia, que está presente em todas as células e que leva energia para todo o funcionamento do nosso organismo. E esse conhecimento, né? Porque esse livro foi editado pelo Espírito André Luiz na década de 40, né? E esse conhecimento para o pessoal, para os profissionais da saúde, é relativamente recente, não? Sim, você vê. Esse livro foi editado em 1958. Diz que, na época, vários médicos se reuniram foram até Chico Xavier e Iberaba e disseram assim, mas tem temas aqui que nós nem conhecemos. Termos aqui que não está presente na medicina. Aí ele disse que pediu um instante, falou assim, eu vou consultar André Luiz. Aí disse que ele fechou os olhos, ele voltou e falou assim, sinto muito, mas André Luiz disse que esses termos, no futuro, todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde irão entender realmente o que é isso no processo da saúde e da doença. Então, você vê, como a gente pode ir estudando, aprimorando nossos conhecimentos, o que ele disse, né? 50 anos atrás, né? Apenas agora o pessoal está realmente entendendo, abrindo os olhos. Sim, entrando em contato com tudo isso, a importância da união no século XXI, agora que nós estamos na Era do Espírito, o Divaldo teve num congresso em Brasília e ele divulgou em 18 de abril que estamos realmente agora na Era do Espírito. Então, agora, a importância da gente unir realmente a ciência e a espiritualidade. E levar isso para o paciente também, para que ele tenha consciência do poder, da responsabilidade que ele traz dentro de si, porque quem comanda o nosso pensamento somos nós. Nós temos que estar no controle, para quê? Para que a gente não sofra influências de pessoas à nossa volta e principalmente da negatividade no nosso mundo cotidiano. Certo. Bom, Solange, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já. Música 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 Música